Música Aí eu comecei a olhar para o teto, para o chão, para as manchas, para as partes que ficavam com fungo, a parede descascando. Essa exposição é resultado do trabalho de mestrado que a Andy fez aqui comigo. A Andy apareceu na Unicamp num intercâmbio, num intercâmbio que ela ainda estava na graduação, ela estudava na Universidade de Tolima, em Ibagué, e ela veio para um intercâmbio e ficou, acho que um semestre aqui na Unicamp, onde ela teve aulas de desenho comigo. Guiu, não sei bem como, mas conseguiu me levar para lá, para a defesa, e eu acabei sendo júri de todas as defesas daquele ano. Foi uma delícia, foi muito bacana, e lá eu tive a oportunidade de conhecer a casa da Andy. A mãe dela havia me convidado para um almoço, e, bom, aí eu conheci o lugar onde a Andy morava. É uma situação muito típica da cidade. A cidade é dentro de um vale cercado de montanhas. E existem as pessoas que nasceram lá naquele vale, e tem as pessoas das montanhas, os montanheiros, como eles falam, que são pessoas muito diferentes, muito especiais, muito específicas. Quando eu conheci esse lugar, me encantou muito, porque a casa da Andy era uma casa incrustada dentro de um pedaço de pedra, de uma rocha da montanha. Uma casinha pequena, muito modesta, mas o fato de estar naquele lugar, naquela situação, e como a casa estava construída, organizada, as coisas que tinham dentro da casa, aquilo chamou muito a minha atenção. E eu falei para a Andy, Andy, se você quiser ir para o Brasil fazer o seu mestrado, eu te oriento. Só que antes de viajar, você fotografa tudo que tem aqui dentro da tua casa. Fotografias, fragmentos do geral, né, sem enfocar. E aí eu depois comecei, no processo de tomar fotografias, que foram muitas, aí eu entrei no detalhe. Aí eu comecei a olhar para o teto, para o chão, para as manchas, para as partes que ficavam com fungo, a parede descascando e aquelas coisas que não eram muito, né, mas que eu comecei a ver de uma maneira pictórica aí. Só que no momento eu falei, ah, vou fazer, mas não estou entendendo, mas vou lá e comecei. E aí fui, 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 morar em uma kitnete, que era bem pequena, e aí eu comecei a tomar as fotografias, e fazendo o mesmo processo que eu fiz lá. Então eu faço toda uma preparação performática, né, eu fecho os olhos, comecei a tocar as paredes e tal, uma coisa mais sensorial. E aí eu entro na fotografia. O segundo conjunto de fotos, ela começou a perceber uma relação entre as duas casas. E aí o que ela fazia? Então se ela tinha fotografado na Colômbia o ralo, ela fotografava o ralo aqui também. E nessa conversa ela começou a estabelecer um diálogo entre os dois conjuntos de fotos. A casa em Pastales, ela é muito pictórica por causa do ambiente, né, ela fica na montanha, a casa tem uns cores muito quentes, né, laranja, vermelho e tal. E a casa aqui, ela é muito cinza, branca e já. E não tem nada mais. Aí, aí eu comecei agora. Saudade entra na pintura, que é aí quando eu entendo. Porque na fotografia eu via e eu falava, ah, que legal, olha que imagem tão interessante. Mas, sabe, não tinha nada, faltava alguma coisa. Aí eu falei pra Lídia, será que eu pinto? Ela falou, pinto, ué. Aí eu comecei, peguei umas madeiras na rua, né, que são essas madeiras de armário. Aí eu peguei na rua, cortei e tal. Fiz um formato pequeno, porque geralmente eu trabalhava formatos grandes. Aí fiz formato pequeno. E aí tem esses espaços em todas as pinturas, porque como eu não tinha um cabalete, estava acostumada com cabalete e tal, eu comecei a pegar a pintura daqui e aí eu pintava, né. Então por isso ficou esse espaço aqui. No começo não tinha nada a ver, não tinha uma intenção de deixar aparecer a matéria aí. Aí eu fiquei pintando, né, só como exercício. Só que quando comecei a pintar, aí entra a memória afetiva. Aí eu comecei, nossa, como uma imagem, por exemplo, essa aqui, que pode ser uma coisa ambígua, é invisível, né, me remite a muitas coisas que aconteceram nesse lugar, numa mancha. O que realmente eu estava querendo que ela trouxesse, quer dizer, o que eu queria? Toda a memória afetiva que ela tinha naquelas vivências lá e depois aqui, elas estavam em algum sinal daquelas fotos, em algum detalhe, enfim, elas se manifestavam de alguma maneira. E aí essa é a história de como surgiu esse trabalho. A principal questão dela é como é que a matéria pictórica se constrói a partir de relações que foram estabelecidas nessas relações entre as duas séries de fotografias. Essa identidade também de estar num lugar, não importa o qual, mas sentir e se reconhecer num lugar. E aí essa exploração toda de ir atrás de materiais, porque não tinha nenhum apoio, né, não tinha bolsa nem nada. Recorrer novamente na pintura, que fazia seis anos que eu não pintava. Eu recalco isso muito, porque pra mim foi uma coisa também que voltou, né. E eu passei também por uma negação, falava que não era pintora, mas aí acabo percebindo que é com a pintura que eu consigo ter uma linguagem maior. A nova que ela construiu aqui, está em construção, ela também carrega uma outra poesia. Então, isso acho que é uma coisa muito específica das artes, quer dizer, a possibilidade da gente olhar não só esse conhecimento mais objetivo, mais direto, mas esse conhecimento sensível, que é tão impalpável que a gente não sabe muito bem nem como definir o que é isso. Mas ele se manifesta dessa maneira. O que você está achando da exposição? Eu achei bem bacana, principalmente pelo diálogo de técnicas, né, da pintura, com a fotografia e da questão de recuperar memórias e dialogar a convivência. Que a artista, ela faz não parar da casa dela, do lugar que ela veio, né, na Colômbia, com a casa dela aqui. E aí fica, a gente não sabe mais o que é daqui, o que é de lá, e acho que pra ela é isso também. E aí essas memórias se escondem, se sobrepõem, tem um auxílio de fotografia, eu achei bem interessante. A linguagem de trazer uma outra cultura, trazer uma leitura do seu lugar, da sua cultura, pra dentro da Gaia, a gente achou importante, porque aqui é a universidade, né. Então, confluir, de alguma maneira, esse conhecimento também de outras culturas, né, sendo apresentadas. Você tá aqui há quanto tempo? Trinta e cinco anos. Trinta e cinco anos de Gaia. Trinta e cinco. E o que você faz, assim, você ajuda toda, na montagem, né, das exposições? É, eu sou um acessório, um artista, na montagem, da pintura, colocação das obras. Porque eu entendo dos materiais que eles podem usar pra lidar, pra trabalho. Então, você fica com a iluminação, você fixa? Indulna, é fixo. E que tipo de cuidados você tem que ter? Tem muitos, muitos. Você não pode mais usar a obra sem luva. Quando você recebe o material, você tem que saber como está embalado, devolver como está embalado. É duro. E essas coisas são tudo, até mesmo, quando é recebido o material, a gente fotografa pra saber como devolver. Pra não correr risco de danificar, tem que ter bom cuidado. Tchau, tchau.